Música Uma alegria imensa de estar participando dos trabalhos iniciais para que o nosso querido Atlético Gloriense possa brilhar na primeira divisão do Campeonato Sergipano do próximo ano. Todo mundo sabe, velho, como é bom ser campeão. Imagine ser campeão na cidade da gente, né, velho, como Glória hoje é uma cidade grande em comércio e tudo. Imagine no futebol aí, chegar a levar agora a primeira divisão e da primeira divisão levar para o Campeonato da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Satisfação é muito grande da gente. A gente sabe que a tarefa não é fácil, uns para uns pode pensar que é fácil, mas não é. É com os pés no chão, todos os dias, trabalhar duro e aproveitar as oportunidades, fazer nosso dever de casa, que é o mais importante também. Muito importante para essa competição e se Deus quiser, a gente alcança o objetivo e colocar esse clube no lugar que deve estar. O elenco que está sendo feito, a diretoria levando tudo a sério. Desde o começo que eu fui convidado para vir para aqui, eu abracei a causa por causa que a diretoria são homens, são primeiramente homens, são pessoas corretas. Então, quando o trabalho começa correto, eu acho que finda correto. A expectativa é a melhor possível do início do trabalho, já vimos a presença grande do nosso torcedor, esperamos e ele vai ser o nosso décimo e segundo jogador. Atletas que chegaram com indicação minha, atletas que são daqui do Glória, que também tem muita qualidade também para fazer parte desse grupo. Atletas que vão chegar ao longo da semana também, atletas de qualidade. Para a gente fazer o atlético forte, para poder começar o campeonato no dia 25, com o apoio do nosso torcedor, a gente poder chegar aqui. E de passo em passo, chegar ao nosso objetivo, que é chegar à final do campeonato, aí sim, buscar o segundo objetivo, que é ser campeão e subir para a primeira divisão que possa ir. E de passo em passo, chegar ao longo da semana também, atletas de qualidade.